Nesta semana, o TVE Repórter resgata a história da imprensa no Rio Grande do Sul. Conheça alguns dos mais antigos jornais em circulação no Estado. Falar sobre o Jornal Progresso nos remeteram ao passado, a 1901. Registrou quase que isoladamente durante inúmeras décadas a história de Montenegro. Um jornal que há 134 anos foi feito para combater a escravatura e até nos dias atuais se mantém íntegro. Montenegro Popular realmente é patrimônio cultural de Pelotas. São 125 anos de jornalismo ininterrupto. Programa realizado pelas emissoras parceiras e pela equipe de reportagem da TVE. Quarta, 10 da noite.